Esses dias eu gravei um vídeo falando sobre a diferença entre transformação e modificação. Hoje nós vamos gravar um vídeo falando sobre transformar uma Kombi. Por que transformar uma Kombi? Porque você provavelmente vai elevar o teto dela se você for trabalhar do lado de dentro. Se for pra trabalhar do lado de fora, você não vai fazer uma transformação, você vai fazer uma modificação. Quer entender melhor sobre esse assunto, esse vídeo, né? Volta lá no vídeo, chama transformação... Qual a diferença entre transformação e modificação? Tomar uma agrinha... Porque ninguém é de ferro. Mas vamos lá. Vou falar pra vocês aqui. Se você não me conhece, eu sou o Thiago Murilo, fabricante especialista em trailers e food trucks. E você está no maior canal especializado em trailers e food trucks do Brasil. É o canal Thiago Murilo Food Trucks. Seja muito bem-vindo. E quem já está aqui há algum tempo, espero que estejam gostando do conteúdo, do material que a gente faz aí. Você pode ajudar esse material, esse canal, inclusive ajudar a si mesmo e a outras pessoas, deixando aqui nos comentários a sua dica, a sua opinião, a sua sugestão. Inclusive, eu vou aproveitar rapidinho e vou falar aqui pra você. Você quer transformar aí a sua Kombi em food truck? Então, vou falar rápido aqui pra você, porque tem muita gente com pressa aqui. Nossa, tem gente que quer sair correndo, parece. Então, você pode transformar a sua Kombi? Como vocês querem a resposta rápida? Pode, pode sim. Ou, não, não pode. Então, quem quer ir embora rápido, já pode ir já. Tá liberado. Pode, não pode. Aí você se vira com o resto. O restante da informação aqui que eu vou passar é pra quem realmente, primeiro, gosta de trailer, de food truck. Segundo, gosta de mim, do que eu falo, do jeito que eu falo, ou de repente, sei lá, de tudo que eu faço. Não precisa gostar de tudo. Gostar da maioria. Tá bom demais. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Agora, se você já não gostou e não quer, amigão, cata sua mala, vai embora. Mas, principalmente, se você gosta de você, fica nesse canal aqui. Com certeza, você vai crescer muito. Você vai sair daqui muito melhor do que quando você chegou. Tá bom? Vou deixar aqui já uma dica sobre energia de baterias, tá? Thiago, seja no seu food truck ou no seu trailer. Thiago, eu quero trabalhar com bateria. Eu não quero pedir energia pra ninguém. No seu food truck, no caso, por exemplo, a pessoa pensa assim, Ah, meu food truck já tem bateria, eu vou usar dele. Cara, tudo tem limite, não é assim que funciona e tal. Eu quero aprender, Thiago, sobre esses limites. Como que funciona? Qual a bateria é a correta? Eu preciso de um inversor pra transformar a energia de 12 volts pra 110? Precisa. Eu preciso carregar, de repente, porque eu tô no meu trailer, tá? Então, ele não vai carregando conforme o carro anda. E aí, você precisa saber qual é o carregador correto. Isso tudo tem no e-book, Bateria para Trailer. Esse e-book foi escrito especialmente pra quem tem trailer, porque não tem bateria de jeito nenhum, né? Então, você tem que colocar lá. Mas, pro seu food truck serve também, porque você vai ter a mesma visão. É a mesma coisa. Trabalhe com o sistema independente. Deixa a bateria do carro pro carro, porque ela é pro carro mesmo. Ela não serve pra ficar carregando aí... Pra você ficar trabalhando com lâmpadas, com geladeira, freezer, essas coisas, nada toda. E aí, essa é a bateria do carro. Se você quer trabalhar com isso, né? Eu quero ter geladeira, eu quero ter freezer, eu quero ter chapa de lanche, fritadeira. Então, tudo isso você vai ser orientado ali no e-book Bateria para Trailer, tá? Vai ser muito bacana. Esse e-book ajuda bastante você a definir. Inclusive, eu tenho projetos desde acender uma lâmpada, duas lâmpadas, até lâmpada com exaustor, geladeira junto e vai acrescentando, entendeu? Então, ele sai, tecnicamente falando, de 20 watts até 2.000 watts, se não me engano. Mais do que isso, tem lá as orientações também. Mas os projetos eu passo até 1.500, 2.000 watts. Então, você tem já o projeto prontinho. O que você precisa comprar, a lista de material certa, tudo correto. Pra um determinado período de trabalho. Então, as pessoas chegam aqui, às vezes, e fazem a pergunta assim, né? Ah, Thiago, eu tenho isso, aquilo, qual bateria que eu preciso comprar? Gente, não é assim que a coisa funciona. Porque, por quanto tempo você vai trabalhar? É um cálculo longo. Você sabia que é bom você ter bateria reserva, entendeu? Pra o caso de você esquecer de carregar? Hora que você foi carregar, acabou a energia na sua casa, aconteceu alguma coisa. No outro dia, você vai trabalhar, vai ficar no prejuízo, entendeu? Então, tudo isso é pensado e dito de forma correta ali, pra várias potências. Bem bacana, tudo mastigadinho. É só você ler, escolher, ir lá e comprar e fazer. Você mesmo consegue fazer. Ah, Thiago, mas eu fiquei com dúvida, eu não sei, veio diferente aqui o material, comprei de uma outra marca e tal. Eu quero apoio. Você tem um grupo do WhatsApp que é exclusivo, especialmente do e-book Bateria para Trailer. Você pode trocar ideias ali com pessoas de todo o Brasil. Muito bacana, um grupo muito legal. É um grupo bem técnico mesmo. A gente não fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não fica mandando feliz dia do sei lá de quem, né? E por aí vai. Então, muito show de bola, tá? Um grupo bem focado. Eu gosto bastante dos grupos que eu criei, principalmente porque eles são muito sérios mesmo. As pessoas fazem perguntas sérias, perguntas bem bacanas. O rapaz acabou de perguntar, agora eu vi aqui, enquanto eu tô gravando esse vídeo, sobre lâmpada tubular 12 volts. Se existe, não existe e tal. Daqui a pouco eu vou lá também pra dar o meu parecer técnico, tá bom? Mas show de bola. Adquira aí o e-book Bateria para Trailer e seja independente. Não fica dependendo da energia de ninguém não, porque, inclusive, às vezes acaba a energia, né? Falta aí no bairro e você não tiver um banco de bateria, alguma coisa ali que te atenda numa emergência, você vai ter que fechar o seu trailer, seu foodtruck e isso não é legal. Então, trabalhar com bateria pode ser, sim, uma boa no seu caso, tá bom? Conte comigo aí no que precisar. E vamos falar aí, então, sobre você transformar a sua come. Então, já vou descartar, modificar, tá? Ah, Thiago, eu quero trabalhar e eu abro a porta dela ali, ou a de trás e ponho a garapeira, ou eu abro a porta do lado e tem um balcão com doces, alguma coisa ali que eu trabalho e tal, do lado da calçada, né? Então, essa daí, tranquilo, show de bola, muito fácil, recomendo você mudar o documento, mas também não vai ser uma coisa fácil. Então, em resumo, né? Dia de regra, como a polícia tem feito um trabalho, assim, de conferir a documentação, se está em dia ou não, se tem banco, se não tem banco, se é para caga, se não é caga, isso daí eles não estão muito preocupados, graças a Deus, menos burocracia para o Brasil. Então, dá certo, cara, aproveita enquanto dá. Mas, se quiser modificar, você vai entrar no mesmo assunto que eu vou falar da transformação, tá? Se for para comércio. Thiago, eu quero pegar uma Kombi, cortar o teto dela, levantar, trocar, fazer aquela frentinha bonitinha, eu quero fazer mil e uma. E aí, será que eu posso? Pode, porém, tem várias ressalvas. O caso da Kombi, quando chega para mim, eu já falo logo, amigão, acho uma empresa boa lá em São Paulo, na capital, dependente, o cara está falando do Rio Grande do Norte, está falando do Amazonas, está falando de Minas, está falando do Rio Grande do Sul. Procura uma grande empresa em São Paulo, por quê? Quanto mais longe do sudeste, vamos dizer assim, mais a probabilidade de ter empresas homologadas para a transformação deste veículo, da Kombi, de fato, ela vai ficando menor, tá? Então, toma muito cuidado, porque você pode realmente estar comprando aí uma Kombi ou, de repente, estar fazendo a transformação de uma Kombi em uma Kombi que numa empresa que não é homologada. E isso aí só vai te dar dor de cabeça. Resumo do assunto, se você transformar a sua Kombi aí agora, você levou o teto, foi no serralheiro, funileiro, foi onde você quis, deixou ela lindinha e está andando com ela. Como eu disse, o policial vai olhar o documento, ah, está tudo certo, está em dia, vai embora, meu amigo. Só que a hora que você vender ela para alguém, as fotos não vão bater, entendeu? O Detran vai olhar e falar assim, opa, mas espera aí, mesmo que não tenha a foto dela antiga, tá? Então ele olhou a foto ali atual, ele olha e fala assim, não, mas essa Kombi aqui foi transformada, cadê a autorização? Quem deixou você transformar ela? E aí, você vai ver que você tinha que ter feito numa empresa com homologação, com o CAT e com o CCT, e aí você não fez, e aí quer dizer, qual é a resolução, qual é a solução, vamos dizer assim, do Detran aí para você? Ele vai te falar, amigão, volta ela a ser Kombi normal, entendeu? Que eu vou te dar, e aí se tiver escrito lá oito passageiros, se tiver escrito que é carga, o que for, você tem que botar ela exatamente como no projeto de fábrica lá da Volkswagen de 1900, e lá vai fumaça. Então, resumo, muito cuidado ao transformar a sua Kombi, você não pode fazer transformação sem autorização do Detran. E aí, no caso de comércio, Tiago, eu quero transformar, aliás, eu quero modificar a minha Kombi de passageiro ou de carga, por exemplo, para comércio, também tem que ser feito por uma empresa que já tenha feito isso e homologado ao Detran. E aí vem um agravante, lembra que eu falei que tinha vários detalhes aí no meio do caminho, cara? Empresas novas não podem mais serem homologadas ao Detran, somente as antigas, é tipo um direito adquirido, eu não sei o nome correto, mas é mais ou menos por esse caminho. Então, as empresas que já tinham, elas estão conseguindo renovar. Empresas novas não conseguem fazer. Por que, Tiago, que está acontecendo isso? Por uma coisa, sim, simples, porém bem complexa. Nem a própria Volkswagen conseguiu colocar airbag e freio ABS na Kombi, porque ocupa muito espaço na frente e geralmente ela é retinha, então não tiveram como. Pô, eu não sei se é o airbag ou se é o ABS ou se é os dois, se é um dos dois, não sei, vamos ver esses daí. E aí, nem a própria Volkswagen conseguiu colocar na Kombi. Então, ela parou de fabricar, por isso que a Kombi foi, parou de fabricar há um tempo atrás aí, foi com essa mudança na lei, que não veio só no Brasil, veio em várias regiões aí do mundo, aqui no, principalmente na América, nas Américas. Então, a Kombi deixou de ser aí fabricada, infelizmente. É uma pena, porque é um veículo forte, um veículo, um custo, né, benefício muito bom. E aí, infelizmente, então, o que o Detran determinou? Então, quem já tem, pode continuar fazendo, mas quem não tem, não vai fazer mais. É engraçado, porque fica essa briga de ideias, na verdade, né? Quem já tem, por que que quem já tem, pode continuar fazendo errado? Entendeu? Mas, coisas do Detran, não estou aqui para julgar, né? Ninguém, não sou juiz para condenar ninguém, cada um toma a decisão que quer, e a gente faz, né, lei é como foi dito aí já, é para a gente cumprir, é para ser cumprida, não é para ficar discutindo, né? A gente pode discutir em outros lugares, mas chegou ali a lei, vamos cumprir, vamos fazer o que tem que ser feito, e boa. Então, muito cuidado, agora, você quer subir o teto da sua Kombi, quer fazer alguma coisa, você tem que fazer o que? De dois, de duas, o correto é você fazer em uma fábrica homologada ao Detran, entendeu? E alguém, e muito cuidado, porque, de repente, você mora aí, sei lá, na Bahia, no Rio Grande do Norte, você mora no Ceará, o cara chega, não, pode deixar que eu faço para você, já estou acostumado, sou homologado, tomou seu dinheiro, fez, é você que é o responsável por aquele projeto, por aquela coisa toda. Se acontecer um acidente, é você que vai responder, ninguém, ah, nota fiscal aqui, migão, vou te condenar, vou te processar, te condenar, e depois você vê lá, com essa fábrica aí, é assim que funciona. Mas, não, não aconteceu nada, deu tudo certo a vida toda, agora eu vou vender ela, o Detran vai falar, pô, beleza, volta lá no projeto original, ponto final, não tem conversa. Tiago, eu gosto de tudo certinho, eu quero tudo certinho. Ah, eu vou ter que pegar meu carro da Bahia para São Paulo, para fazer, só o frete já vai custar caro, tal, é, mas é assim que funciona. Aliás, o frete não é nada, comparado com o trabalho todo que vai ter ali, e com o custo desse trabalho, entendeu? Então, o frete é mixaria, manda esse veículo para São Paulo, capital, e encontra uma empresa que realmente confira toda a documentação, deixo, inclusive, a minha assessoria para você, tá? Você quer, Tiago? Quero que você me acompanhe, quero que você me ajude a encontrar uma fábrica boa, uma fábrica decente, uma fábrica com prazo bacana, com a documentação correta, tudo certinho. Então, a gente vai procurar junto aí, e eu te, 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 te oriento, te ajudo, confira a documentação, veja se está em dia, veja se é para o seu veículo, tudo certinho para você, tá? Para você realmente fazer uma compra segura, uma transformação aí do seu veículo segura. Jamais, pelo amor de Deus, faça na sua casa, e caso você fizer, saiba que você tem que voltar. E, qualquer acidente que porventura venha a acontecer devido a essa transformação, você, né, está arriscado aí a responder criminalmente, inclusive, pelo, pelo ocorrido, pelo que acontecer. Basicamente é isso, não é um vídeo tão longo, o de, o que eu explico a diferença entre transformação, né, e modificação, ficou mais longo. Se você quiser fazer um motorhome, vou fazer um adendo aqui, né, um adicional. Se você quiser fazer um motorhome na sua casa de uma Kombi, sem elevar o teto, você pode, tá? Então, o motorhome pode fazer em casa à vontade, se for para comércio, você tem que fazer em uma empresa, né, que tenha homologação, tá? Então, ressalvo isso daí, tá tudo certo, desejo muito sucesso a você, espero que você esteja gostando desse vídeo, deixa aqui nos comentários suas dúvidas, se você tiver alguma dica, alguma coisa que quer ajudar também, contribuir, fica à vontade, o canal, ele é seu, tá? Eu só sou o figurante aqui, mas quem manda no canal aqui, de fato, são vocês, tá? Então, um forte abraço, e vou deixar aqui um e-book, ó, guia do foodtruck completo, muito bacana para quem quer aprender a ganhar dinheiro nas ruas, tá? Se você quer saber como que você deve agir, escolher o ponto, lei do foodtruck, quais alimentos vender, quais alimentos não vender, tem tudo nesse guia, muito bacana, ele é um guia muito prático, ele te dá o norte, assim, te dá o caminho certo para você seguir e fazer o que tem que ser feito para você ganhar dinheiro nas ruas. Então, leia, guia do foodtruck completo, você ganha acesso ao grupo de Watts, Todo mundo que lê, ganha acesso ao grupo de Watts, que tem pessoas de todo o Brasil que leram também, e estão ali trabalhando, né? E fazendo a coisa acontecer, tá? Um grupo bem legal, muito bacana mesmo, eles trocam bastante informação sobre trailers e foodtrucks. E não é aquele grupo chato, fica mandando bom dia, falando de política, de qualquer coisa, não, é um grupo sério, um grupo bem bacana, tô feliz demais com todos lá do grupo, faça parte dessa alegria nossa, e desse grupo também, tá? Venha crescer no mercado de trailers e foodtrucks, que você vai arrebentar e você não vai se arrepender, vai ser muito bom. Até o próximo vídeo!